Vai aí mano, vai, vai, não, bota aí na descrição, bota aí na descrição, por favor Também galera, eu vou criar um rap só pra mim, não, eu vou criar um canal com meu amigo, sábado Talvez eu crie, não, com certeza, meu amigo lá da igreja, o Gabriel, ele vai vir aqui em casa Sábado galera, vai vir aqui sábado, beleza? Talvez, talvez ele vai vir aqui sábado, ele vai gravar um vídeo, ele vai criar um canal nós dois aí Então mano, deixa seu like aí, que nós vai fazer muita loucura sábado, beleza? Então deixa seu like, se inscreve no canal e bora rock esse vídeo, para de enrolação Eu não sei o que eu posso trazer, eu não sei o que eu posso aqui, garrafa Tem peps, tem peps Bora beber um pouco de peps Bora beber um pouquinho, um pouquinho não faz mal Um pouquinho não faz mal Olha, deixa eu abrir aqui Aqui ó, abrindo aqui somente Tô Colocando o peps com cuidado aqui Tá bom né? Eu quero beber um pouquinho de peps Porque galera, peps, peps Pra mim, pra mim é melhor que coca Usando coca cola, sei lá, pra vocês aí Coloquem aí embaixo, que refrigerante é melhor Vou trolar minha mãe Até mais Até o jeito Vem, gente Vai ajudar Não tem água Tá com fogo Vem, galera, vem, galera Vem, galera, vem, já Vou pegar comida aqui Vem, galera, vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Chabou Banhado pra ir também Aham É, tá escuro aqui, galera Não tem luz Aqui não tem luz Então a qualidade vai ficar ruim Então como eu voltar aí Eu já volto Pô, meu Deus Coloquei comida pra você aí Então galera Deixa eu ir pra luz aqui Galera, eu vou mandar meu nome de desafio da garrafa Desafio da garrafa vai ser DF DF, porque desafio da garrafa, beleza DF, garrafa DF, garrafa Mano, eu tronei minha mãe Minha mãe se assustou mesmo Muito Então galera Deixa eu beber minha peps aqui, né Acho que eu não vou trazer o desafio da garrafa, não É, galera Eu não vou trazer o desafio da garrafa Galera, eu acho que eu cortei Eu cortei os vídeos que eu falei no começo Eu cortei, galera Foi mal Não, eu cortei porque eu falei que ia trazer o desafio da garrafa Mas ué, você desafia o garrafa Mas você trollei minha mãe nesse vídeo Então galera, mano Foi essa trollagem, né Foi essa trollagem top Se você quer mais trollagem com minha mãe Bora chegar... Não Se você quiser mais trollagem com minha mãe Deixa seu like Se inscreve no canal Eu não conheço mais com minha mãe Eu não conheço mais com meus irmãos E outras muitas coisas mais viradas Então galera, se você quer mais trollagem aí no canal Bora chegar à meta de 7 likes 7 likes, beleza 7 likes pra ter uma nova trollagem aí no canal Beleza Então galera, foi essa trollagem aqui Se você gostou, se você gostou, se você gostou, gostei Então fui, falou e tchau Bird Battle